A todos muito boa noite. Bem-vindos ao programa Linha Dirata desta sexta-feira. Hoje vamos falar de UCAI. UCAI contribui no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, Instituto Universitário de Contabilidade Informática e Administração. É a primeira instituição universitária privada em São Tomé e Príncipe. Já formou mais de 400 quadros. Atualmente investe milhões de dobras na modernização do seu edifício, visão de criar melhores condições de trabalho para os professores e do ensino-aprendizagem. Aqui nos estúdios da televisão São Tomé está entre comigo o reitor desta universidade e fundador, Dr. Agostinho Rita. Dr. Agostinho Rita, muito boa noite. Obrigado por ter aceito o convite do programa Linha Dirata para falarmos desta instituição universitária que tem contribuído no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. A primeira questão que passa a colocar é a seguinte, UCAI prepara-se para lançar no mercado de emprego nos próximos meses mais quadros. Estou a referente, ou seja, mais juristas. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer à televisão por esta oportunidade. Estaremos totalmente abertos a qualquer tipo de perguntas que as pessoas estejam interessadas para a melhor compreensão do UCAI. E, efetivamente, o UCAI, como eu disse, já formou mais de 465 quadros. É a primeira instituição porque o UCAI foi oficializado em 30 de junho de 1994 através do despacho número 8 barra do ministro, então ministro de Educação, João Sacramento Bonfim. E, nestes momentos, para o fim do ano, normalmente fazemos as cerimônias no dia 31 de... Dia 20 de dezembro, vamos graduar 222 novos quadros. Portanto, em Direito, em Turismo e em Cursos Médios com equivalência ao 12º ano inicial, que foram feitos com o apoio da cooperação espanhola. Forneceram equipamentos informáticos, 22 computadores que eles puseram à disposição, portanto, formamos muitos quadros médios no quadro dessa cooperação. São os que vão ser graduados neste ano. E, normalmente, os cursos do UCAI estão vocacionados ao mundo do trabalho. Nós formávamos em função das necessidades das empresas, da administração pública e do país. Portanto, estamos convencidos que, como os anteriores, maior parte destes quadros irão encontrar trabalho. Tendo em conta que, nos últimos tempos, têm regressado também ao país vários quadros que preparam-se para dar o seu contributo para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, no seu ponto de vista, independentemente de formar, eles conseguirão integrar-se? Sim, nós contamos com a contribuição de muitos, efetivamente. O UCAI tem 94 professores, o pessoal fixo temos 74. Muitos desses quadros são quadros que vieram do exterior e outros quadros são quadros formados do UCAI, porque o UCAI, como já foi dito, tem 20 anos de existência. Durante esses 20 anos, temos muitos quadros com experiência que estão a dar sua contribuição. Os que vieram do exterior também são bem-vindos e têm estado a dar sua contribuição. Muitos vieram de várias universidades, tanto de Portugal, como do Brasil, como de Cuba. Falar do UCAI é falar de uma instituição privada com um círculo de história a nível do ensino. Começou primeiramente a consulta em Grita e depois passou para o UCAI. Obviamente que todos esses quadros estão integrados. Sim, efetivamente o UCAI passou por duas fases. Uma primeira fase foi a STP Consulta em Grita, mas lá era uma formação profissional. Formamos mais de 4 mil quadros na área profissional. Posteriormente passamos na Avenida Ponta Mina e lá criou-se o UCAI. E desde então, como já foi dito também, formamos mais de 465. Agora, normalmente como universidade privada e tendo em conta os protocolos que nós temos com as outras universidades, nomeadamente com as universidades que nos ajudaram a constituir, dos três critérios que normalmente se utiliza para avaliar uma universidade, porque a universidade tem que ser avaliada como uma empresa é avaliada. Há três critérios para avaliar uma universidade. A primeira, quantos doutores estão no quadro do professorado. Nesse critério, o UCAI mais ou menos está igual que as outras universidades existentes no país. Mais ou menos, porque qual é a taxa? A taxa, o que se pede lá fora, em Portugal, nomeadamente, os doutores têm que ser 30%. 30% dos professores têm que ser doutores. Aqui em Santo Meio, tanto as outras universidades como o UCAI, a proporção é mais ou menos a mesma. Portanto, em relação ao primeiro critério, que é, digamos, quantos doutores temos no quadro do professorado, a situação é mais ou menos parecida. Em termos de pessoal fixo, lá o UCAI tem como reitor um doutor, depois as pessoas que vêm a seguir, temos quatro quadros licenciados, licenciados, os que vêm a seguir são quadros médios e o resto são com todos têm equivalência de frequência de 12º ano. Agora, há um segundo critério que se utiliza para medir, como eu digo, são três critérios que, nos países europeus, porque nós temos acordo com a cooperação com as universidades europeias, o segundo critério para medir, avaliar uma universidade, é a capacidade de empregabilidade dos seus diplomados. Isto é o segundo critério que se utiliza para avaliar uma universidade. Nesse critério, o UCAI é a melhor universidade em São Tomé, porque eu não tenho conhecimento de quadros do UCAI que estejam desempregados. Nós temos uma base de dados de todos esses quadros que eu acabo de citar, estamos em contato permanente com eles para saber qual é que já está a trabalhar, quem que não está a trabalhar, e sempre estamos dando os conselhos, fazer mestrado, fazer pós-graduação, aprender inglês, etc., etc., que vai ser uma das disciplinas que vão ser obrigatórias agora no UCAI. O terceiro critério que se utiliza para avaliar uma universidade, estou a dizer a nível das universidades europeias, é a capacidade das suas produções, as publicações tenham influência no meio universitário. Lá também, o UCAI é a melhor universidade, porque através do semanário, antigamente semanário o país, agora é mensal o país, temos produzido documentos de alta qualidade e exclusivos. Por exemplo, a nível de petróleo e gás, UCAI é a única instituição especializada nesta área do petróleo. As empresas agrícolas, UCAI fez um trabalho exhaustivo de todas as antigas empresas agrícolas, deslocamos até a Ilha do Príncipe, fizemos um estudo para saber qual é a situação real dessas empresas. Fizemos um estudo sobre Emolve, fizemos um estudo, UCAI fez um estudo sobre Rosema, UCAI fez um estudo sobre EMAE. Portanto, isso é outro critério que se utiliza para avaliar uma universidade. Se as suas produções contribuem para uma massa crítica no país. E nesse sentido, não é por ser o reitor do UCAI, penso que o UCAI é a melhor desde esse ponto. Ao menos nesses dois critérios, empregabilidade dos diplomados do UCAI e produção de documentos, estamos numa posição de vantagem em relação aos outros. De vantagem. Segundo sei que, pelo menos no 14º governo, teria feito uma visita para constatar, no fundo, aquilo que é o funcionamento do UCAI. Doutor, qual foi o resultado? O que é que constataram? Bom, eu não estive aqui. A doutora Joaida, que é formada também no UCAI, ela é que acompanhou a visita. O antigo ministro, o doutor Olíntio Daio, ficou muito satisfeito. Viu o esforço que nós estávamos a fazer. Nesses momentos, as obras estão a ser feitas por minha empresa. Eu tenho uma empresa de construção há mais de 20 anos. Como é que se chama a empresa? É a Sociedade de Construção Imobiliária. É uma empresa pessoal, não constrói para terceiros, só constrói para Agostinho Rita e os seus próximos. É a empresa que fez o Banco Comercial do Equador, é a empresa que fez o UCAI, é a empresa que fez minha casa, é a empresa que fez a casa ao lado do Filomar e é a empresa que faz minhas obras. E, como estou a esperar um financiamento para poder lançar as obras, o que, nesses momentos, está-se a fazer no UCAI é partir as paredes e preparar os caboclos. Ainda a obra não começou. A única coisa que tivemos que fazer, com uma outra empresa que eu tenho, é fazer cinco salas de aulas para que as pessoas que estão a estudar na sede possam passar para o edifício da Torá Conceição Rita, que é o nome da minha irmã que morreu, de maneira que as aulas não fiquem paradas por causa das obras. Mas essas obras não criam constrangimento? Não, porque passamos parte do pessoal, tínhamos alunos na Igreja da Conceição, tínhamos alunos na Igreja Jubilar, todos esses vieram para a sede e depois os alunos que estão a estudar agora nas três salas da sede, pedimos desculpas porque em todo sítio há obras, há muito incômodo porque, claro, há buracos, tentamos tomar todas as medidas, mas esses alunos vão transitar a partir do dia 1 de outubro, que vai começar o novo ano letivo sem falta, vão passar para o edifício da Torá Conceição, por isso construímos cinco novas salas de aulas, de maneira a não afeitar... E nesta altura, os cursos existentes, nesta altura qual é o número de alunos? O número de alunos são 756 alunos que têm no IUCAI. 750? E nesta altura, mesmo com as obras, com a construção... Não haverá nenhum tipo de problema. Não haverá nenhum tipo de problema. Isto implica dizer que as salas de aula têm capacidade para quantos alunos? Nesses momentos, o IUCAI tem capacidade para 756 alunos. Está no documento... 756 alunos. Sim, sim, mas as salas de aulas? Sim, 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 para isso dá perfeitamente. Dá perfeitamente. Eventualmente, se por uma razão ou outra nós este ano não vamos começar novos cursos, só depois de acabar as obras, se eventualmente houver um... Não sei, não creio, teremos que voltar a alugar a igreja luminária, duas salas mais. Nos nossos cálculos, em princípio, não deve haver problemas. Os cursos que nesta altura estão a decorrer, qual é a previsão do término? Não, a previsão do término é sempre... Isso é matemático. Nós vamos acabar alguns cursos que, por causa das obras, precisamente, vão acabar agora no final de agosto. Os outros já acabaram... Os cursos que não tiveram interrupção acabam no dia 30 de junho e os testes estão todo mês de julho. Tudo está programado, pode haver, por causa das obras, uma outra modificação, mas dia 1 de outubro começam todas as aulas. Sim, sim. E quanto é que, nesta altura, a Yucay está a investir na modernização das suas instalações? Bom, nestes momentos, como eu disse, nós não estamos a fazer nenhum investimento. A minha empresa, a única coisa que está a fazer é partir as paredes e preparar os caboclos. Estou à espera de um financiamento externo... Virar o país concretamente. Diga? Virar o país concretamente. Bom, sou homem de negócios, segredo é uma arma de negócios. Portanto, são várias expectativas. É melhor, quando estiver na conta, eu poderei anunciar. Se não, até pode fazer o... recuar o potencial. Mas é isso, por isso, neste momento que estamos... Andola, Guiné, Equatorial, Inglaterra... Excelente, excelente relações. Doutor, já vai poder continuar. Vamos ao encontro de um telespectador. Muito boa noite. Boa noite. Sim, o seu nome? David da Mata. David? Da Mata. David da Mata. David da Mata reside ao Andor. Em Praia Francesa. Praia? Francesa. Praia Francesa. David da Mata, qual é a sua questão? Bom, eu não acompanhei, portanto, o início do programa por razões profissionais. Sim, sim. Acabei de chegar agora em casa e estou a acompanhar atentamente o programa. E a minha intervenção é, sobretudo, para felicitar ao doutor Agustín Rita, da sua pessoa pessoal, o seu empenho, a sua dedicação, pelo esforço e contribuição elevada que tem tido para com o São Tomé Príncipe. Digo isto porque eu acompanhei, sou agente deste empreendimento indivíduo, deste programa de desenvolvimento, porque, se a memória não me falha, o doutor Agustín Rita é uma pessoa empenhada, que teve uma iniciativa brilhante durante todos esses anos, vem prestando a sua colaboração direta, indiscutivelmente, para o desenvolvimento da educação, do profissionalismo, e do conhecimento, do saber. E a minha intervenção vem precisamente para felicitá-lo, encorajá-lo, não só a ele, como dos demais que têm colaborado com ele neste processo. E pedir aos órgãos do governo, de todo outro intervento, para que, de facto, continuemos apoiar as iniciativas como essa, porque ele deu provas suficientes a quadros, a valores, que este senhor destacava, que eu acredito, simples, que teve uma intervenção neste processo. Formou muita gente com o seu saber, com a sua capacidade, com o seu dinamismo, apesar das dificuldades, mas sempre se empenhou pelo desenvolvimento do saber. E a minha intervenção, para não cansar e não amassar a choca, no sentido de, como dizia atrás, de felicitá-lo e encorajá-lo, nós, cada coisa tem o seu momento. Eu, particularmente, tenho falado comigo próprio, com alguns colegas meus, porque eu fui a gênese desse saber. Eu participei durante a formação na consulta Rita, a STP Consulta Rita, que foi o primeiro centro de formação, que nos anos 90, faz o erro. Então, quer dizer que foi um dos primeiros alunos também a frequentar ali. Exatamente. E depois disso, o Dr. Augusto Rita formou o IUCAI, que é o Instituto de Universidade. Tive também o prazer de participar nesta formação, concluí os meus estudos. Hoje, graças a essa universidade e a esse desempenho, hoje eu acho que estou absolutamente e perfeitamente empenhado em contribuir também pelas avórias do meu país. Por isso, eu quero, antes de mais, também lançar um gênero pelas jovens, esta classe juvenil que neste momento está à procura de saber, os outros que já ganharam, para que todos, de uma forma uníssima, juntas, possamos contribuir e partilhar este conhecimento que nunca mais acabam. Saber, portanto, é determinado. Passaram por IUCAI e por STP Consumos muitos professores que hoje ocupam a maior posição estratégica deste país. E por isso, a verdade seja dita, este senhor merece todo o nosso carinho, merece o nosso apoio e, por esta razão, a minha atenção é de felicitá-lo. Muito obrigado, David Damata, pelas suas declarações de apoio ao Dr. Agostinho Rita. De qualquer forma, Dr., essas palavras não me esquecem. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Dr. David Damata é o que nós chamamos elite. O que é que chamamos elite no IUCAI e estamos a preparar condecoração para eles. São pessoas que já tinham uma posição, mas foram sentados na cadeira para, digamos, ter um diploma. Temos vários casos. Temos o presidente da Assembleia, o Dr. Alcino Pinto, já era uma pessoa posicionada na Sociedade de Santo Mestre, mas sentou na banca do IUCAI durante cinco anos. Hoje é Dr. Alcino e presidente da Assembleia, que tem dado provas de competência. Temos o Dr. Eugênio Tini, temos o Dr. Orlando Fernandes. Portanto, nesse grupo, nós estamos a preparar um diploma de mérito para aquilo que nós chamamos elite. O que é que quer dizer elite no caso do IUCAI? São pessoas que não precisavam sacrificar-se mais, ficar sentados durante cinco anos, mas tiveram a humildade. E o David Damata, atual Dr. David Damata, diretor-geral do Banco Equador, é um exemplo e um orgulho para mim o que ele acaba de dizer. Anima-me, como me motiva. Em outros casos, que quando entro numa instituição, agradecem, portanto, o Filisberto Castilho, o Aguinaldo Vicente, o Idalécio Viana, a Dilson Tini. São quadros e quadros e quadros que todos juntos fazemos hoje o que se chama IUCAI. Portanto, IUCAI já não é Sra. Agustiorita. Como vê, são 465 quadros formados. Doutor, com essas declarações do Dr. David Damata e com as suas aqui, quero com isto dizer que este trabalho que tem estado a desenvolver nos últimos 20 anos em São Tomé e Príncipe, o senhor não recebe aquele apoio que deveria receber das autoridades competentes? Não, o que eu tenho que dizer, a minha maior satisfação não são as autoridades, não, são os alunos, são os produtos, só o que nós em economia chamamos output. Eu não estou preocupado. Não, não estou preocupado e não preciso. Quem quiser apoiar e falar bem de mim, mas quando eu entro numa instituição e vejo quadros formados por mim que estão a dar conta do recado, que vão fazer mestrado, vão estudar, vão continuar e não vão parar e vão continuar o que nós começamos, isso é que me preocupa. Não estou preocupado com... Claro, 2012, por causa da comunidade... Já vamos continuar, vamos enquanto próximo telespectador. Muito boa noite. Alô, sim, boa noite. Muito boa noite. Alô. Sim, boa noite. Boa noite. O seu nome? Alfredo António. Alfredo António. Resíde aonde, Alfredo? Quem está a me ouvir? Resíde aonde? Alfredo António, o que darei. O que darei. Qual é a sua questão? Alô. Sim, qual é a sua questão, Alfredo? Pode falar. Alô. Sim, podes falar. Alfredo António, o que dá o rei? Sim, sim, a linha está a ver. Eu tenho um filho que estuda na UKI. Sim. E eu acabei de chegar à casa agora, estou a comprar o programa e não acompanhei o início. Sim. Eu tenho uma pergunta que eu quero dirigir diretamente ao senhor doutor Rita. Sim. Aceito um conhecimento que ele estuda curso médio, gestão de empresa na UKI. E segundo, isso ainda não está legalizado. Gostaria de saber do senhor doutor Rita o que tem a dizer sobre esse assunto. Muito obrigado, Alfredo. Doutor, é mais uma questão em relação... Eu tenho que agradecer ao senhor Alfredo António e fico satisfeito em que seu filho tenha aproveitado essa oportunidade que deu ao governo espanhol. O curso não foi feito pelo UKI, é o Cabildo de Gran Canarias, que veio aqui, falou com as autoridades, era ministro de Educação Olindo Dayo, era ministro de Finanças e Cooperação Internacional Américo Ramos, e ficou combinado que esses cursos teriam equivalência ao 12º ano inicial. Bom, agora veio o novo governo, o novo governo disse, para legalizar esses cursos médios profissionais, tínhamos que modificar os estatutos do UKI. Já foram modificados os estatutos do UKI. Disseram também que tínhamos que criar um centro de formação profissional integral dentro dos estatutos do UKI. Também já foi feito, e eu estou plenamente convencido que, antes de finais do ano, temos boas relações com o Ministério da Educação, esses cursos serão legalizados. Porque é um curso que veio no quadro da cooperação espanhola e que tem o aval do governo espanhol. Temos fotografias, temos tudo, aliás, as autoridades daquela época estiveram no início do curso, portanto eu penso que não haverá nenhum tipo de problema. O programa do curso é o mesmo programa do IDF, é o mesmo acordo que o IDF tem com um liceu em Portugal, é o mesmo acordo que o UKI tem. Portanto, penso que no mais curto espaço de tempo, esses cursos serão legalizados, também como os outros cursos. São quanto ao todos? São três cursos, um curso é gestão de empresas, administração pública e informática, outro é contabilidade informatizada e outro é secretarial internacional. E, doutor, em relação ao licenciador em Direito de Ciências Políticas e Administração Pública? É a mesma situação, já nos pediram os planos curriculares, já remetemos os planos curriculares, temos apoio das maiores universidades, não é por falar. No caso de Portugal, temos o apoio do Esquité, que é a maior universidade pública portuguesa, que juntamente com o Esquité estamos a montar uma universidade na Guiné-Equatorial, chama-se Afro-Guiné na parte continental, temos o apoio da Universidade Lusófona, que é a maior universidade privada portuguesa, estamos a criar um departamento de língua e cultura portuguesa na Universidade Nacional de Guiné-Equatorial, no quadro da vontade desse país de entrar na CPLP. Portanto, o UKI não tem nenhum tipo de problema em apresentar qualquer requisito que seja que o Ministério de Educação venha a pedir. O que já nos pediu, já facultamos. Por acaso, temos boas relações, tanto com a Direção de Formação, com o Diretor do Gabinete, e tudo aquilo que for necessário será entregue ao Ministério para que esses cursos sejam legalizados. Temos, digamos, o apoio total das grandes universidades portuguesas, aliás, está em negociação que o UKI passa a estar totalmente integrado no Esquité. Passaremos a ser uma escola do Esquité para dar apoio, digamos, aos nossos diplomados. Não haverá nenhum tipo de problema para a legalização dos cursos do UKI. Doutor, eu já agora... Nós estamos sozinhos. Temos, sinceramente, muito apoio, sobretudo das universidades portuguesas. Aqui, devo agradecer aos Esquité e à Lusófona. Doutor, há informações que dão conta de que os alunos que saem do UKI têm encontrado barreiras para poderem prosseguir ou fazer um outro curso no ISP. O senhor, principalmente, já teria sido confrontado com essa questão. Qual é o problema que se passa? Bom, nós pusemos esse problema ao ministro da Educação e está em via de ser ultrapassado. Falamos também com o doutor Peregrino Costa, que dorme muito bem com ele. Aliás, ele deu aulas no UKI antes de ser o presidente do Conselho da Administração. Alguns diplomas que foram aprovados quando, do 13º governo, foi um período um bocado conturbado. E, então, puseram diplomas, cursos aprovados até 2005. E, como o ISP tinha um número reduzido de vagas, eu penso que um dos critérios que eles acharam por bem utilizar é, bom, aqueles que o diploma vai até 2005 não aceitaram aqueles quadros. Mas, primeiro, eu tenho um protocolo assinado com o ISP, desde a época do doutor Lúcio Pinto, tenho acordo também com o Laboratório de Engenharia de Constituição Civil, e os meus diplomados não têm tido problema em nenhuma parte do mundo. Os alunos do UKI chegam a Lisboa, chegam a Madrid, chegam a Paris, entram diretamente na faculdade. Nem precisa ir para a Embaixada de Santo Meio. Quando os alunos do ISP, para entrar em muitas faculdades, têm que passar pela Embaixada. Portanto, eu estou plenamente convencido que, amigavelmente, iremos ultrapassar, eu já puse isso ao diretor do gabinete do ministro da Educação, porque muitos quadros do UKI que acabaram gestão de empresas, queriam fazer mestrado, que nós também vamos fazer, mas não vamos fazer na mesma área que o ISP, o ISP está fazendo a contabilidade, nós vamos fazer em gestão de empresas, já está tudo assente. Portanto, penso que isso é uma situação que, amigavelmente, vamos ultrapassar, em benefício desses jovens que acreditam nas instituições que estão no país. Não tem lógica. Lá fora, os alunos do UKI não têm nenhum tipo de problema, em Santo Meio vêm ter problemas. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas nós estamos a encontrar uma forma amigável para resolver, ultrapassar. Já falamos, contanto com o doutor Peregrino, que é um amigo, um amigo de longa data, e também com o diretor do gabinete do Ministério da Educação, que é uma pessoa muito trabalhadora, e disponibilizou-se a ultrapassar aquele despacho que dizia 2005. O ISP agarrou nessa coisa de 2005 e todos que foram depois já não lhes aceitou ingressar. Enfim, este problema vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Estamos a trabalhar nesse sentido. Nesse sentido. E em relação ao curso de construção civil? Sim, o curso de construção civil temos um acordo com o laboratório de engenharia de construção civil, as aulas teóricas são no UKI e as aulas práticas são no laboratório. Doutor, desculpe interromper-lhe, é mesmo o formato do programa. Vamos em conta do próximo. Sim, sim, faça o favor. Muito boa noite. Boa noite. O seu nome? Cátia Mendes. Cátia Mendes reside aonde, Cátia? Ubacabra. Cátia Mendes reside em Ubacabra. Sim, Cátia, qual é a sua questão? Primeiramente, para felicitar o doutor Agostinho Aretha, pelo esforço que tem feito para os nossos doutores e pela universidade. E a minha pergunta é a seguinte, doutora. Doutor, tendo em conta que é uma universidade privada, já houve algum protocolo com os ministérios a nível da função pública? Doutor, tendo em conta que é uma universidade privada, mas só que o nosso salário não é favorável. E se houver um protocolo da universidade e a função pública, os ministérios nesse caso, doutor, daria uma oportunidade para os funcionários para se capacitarem mais? Não sei se alguma vez, doutor, já pensou nisso. E se pode pensar nessa hipótese para nós, os funcionários públicos, com vontade de capacitar mais, mas o meio não é sazorável. Obrigada, isso é isso. Muito obrigado, Cátia, pela sua participação. Sim, doutor. Só tenho a agradecer a dona Cátia. O único protocolo que nós temos até agora foi com a doutora Alice Vera Cruz, que, por acaso, teve a visão de formar quadros do Ministério da Justiça, que já levavam anos e anos a trabalhar e precisavam dessa formação teórica. Então, o Supremo Tribunal de Justiça, o posterior presidente também continuou na mesma linha, que é o doutor Silvestre Leite, que também foi professor, e assinamos um acordo para formar quadros do Ministério da Justiça. Pode ver no documento que eu apresentei. E o CAI já formou 88 formados sem direito. 88. Só do tribunal e procuradoria e tal, 35. Portanto, o grosso foi formado lá. E acabam de... em breve mais outros juristas. E agora, vão acabar mais agora. E agora, portanto, o que propõe a senhora, eu estou plenamente de acordo, estamos abertos, seria uma forma de ajudar as pessoas que têm um magro salário da função pública, porque a propina realmente é muito alta, são cerca de 2 milhões, 1 milhão e tal. E eu sei que a maior parte das pessoas não tem esse dinheiro. O funcionário, um quadro superior, ganha 2 milhões e meio. Como é que ele vai poder pagar a formação do filho? Portanto, eu penso que é uma boa ideia que lança a dona Cotia. Nós estamos totalmente abertos. E o que queremos é formar pessoas que estão a trabalhar e que querem trabalhar. Já como eu digo, o segundo critério para avaliar uma universidade, a nível dos países europeus e americanos, claro, estou a dizer, não conheço dos outros países, é a empregabilidade do diplomado. Porque fazer curso e depois que o quadro não encontra trabalho, não tem nenhum valor. A menos para a UKAI. E o UKAI, preocupação número 1, há muita crítica, mas cada universidade tem sua filosofia. Nós não somos partidários de fabricar diplomados que não tenham trabalho. Porque o primeiro problema que hoje se confronta aos países, a Espanha tem 6 milhões e 200 mil desempregados. Os espanhóis estão a aprender alemão para ir trabalhar na Alemanha. Doutor, fez duas atos para poder aqui salientar o seguinte. Doutor, reconhece que tem havido algumas críticas em relação ao UKAI. Em que áreas concretamente? E depois reconhece que, de facto, as propinas são maltas. Já pensou em reduzir? Tem razão. Obrigado. As críticas, a primeira das críticas, é que não se consegue pagar os professores. Mas isso não corresponde à verdade. E o UKAI depende muito do Estado. Há mais de 5 ou 6 anos, o governo criou o que se chama bolsas internas. É uma boa ideia, excelente ideia, que veio ajudar e vai ajudar a muitos quadros que não têm condições de pagar. Mas o que acontece? Essas bolsas internas são pagas depois do curso acabar. Por exemplo, a última vez que nos pagaram, foi dia 7 de junho, e pagaram-nos as bolsas de 2011-2012. Se eu não tivesse casa própria, se eu não tivesse, já não estaria a funcionar. Estamos a falar de... 2011-2012. Cerca de um bilhão de dobras. Mais, cerca de dois bilhões e tal. É muito dinheiro. Mas chega... Bom, o governo atual, por acaso, na pessoa do senhor ministro, Dr. Jorge Bom Jesus, fez um bom trabalho, fez um esforço e pagou-nos o dinheiro que outro governo, por razões que só eles é que podem explicar, não estava em condições de pagar. Não nos pagaram. Agora, as bolsas de 2012-2013 não foram pagas até agora. Quanto é que o Estado o deve? O Estado... Nós não sabemos. Sabemos que há uma estimativa de... Disseram 80 e tal mil euros. Não sei. Não sei. Não sei porque ainda não foi público. Estão ainda na fase de seleção. Portanto, nós, com o que pagou, com o que recebemos do senhor, do ministro Jorge Bom Jesus, pagamos todos os professores que devíamos... Há montantes avultados, 50 milhões, 60 milhões. Agora, o que ficou, são pequenos montantes que estamos à espera que se paguem as bolsas de 2012 e 2013. Para casos pontuais, à medida que os alunos vão pagando. Vão pagando. Portanto, isso é uma das críticas, mas para dizer que está totalmente ultrapassado. Temos um... Desculpa, temos um telespectador em linha. Muito boa noite. Boa noite. O seu nome? Gabriela Fernandes. Gabriela Fernandes. É do Mila Fernandes. É do Mila Fernandes. Resida onde? Do Mila Fernandes. Materindade. Materindade. Qual é a sua questão? Bem, a minha questão está relacionada aos cursos de... O curso de setor de engenharia civil. Sim. Eu os vejo com... Pelo que eu tenho de formação, o curso já tem... Já iniciou há mais de 10 anos e, até então, os alunos não têm sido em um estágio. Uma vez que já se encontram no último ano do curso, até então não encontram em nenhum estágio. Eu acho que faz sentido um aluno que se encontra no último ano de uma licenciatura em engenharia civil. Engenharia civil. É de todo o interesse que eu faça... Então, tem um estágio, no mínimo, neste último ano do curso. E por acompanhar o programa desde o início, também não ouvi que o curso vai terminar. Segundo o doutor Alcestiorita, os cursos que vão terminar, ele não mencionou o setor de engenharia civil. É um curso que já vai há mais de 6 anos. Era essa a minha questão. Muito obrigado, Adumila Fernandes. Como é o nome? É Adumila Fernandes. Bom, só tenho a agradecer, Adumila Fernandes. Em primeiro lugar, o curso vai acabar este ano. Este ano. Está na programação, está dos cursos que vão acabar no fim do ano. 21 de dezembro está aqui em construção civil. Portanto, os alunos são 12, sabem que o curso vai acabar. Em relação ao estágio, nós o que temos que estar a fazer? No caso de engenharia de construção civil, práticas no laboratório. Isso que estava previsto e foi feito. Fizeram práticas no laboratório de engenharia de construção civil. E depois, tem havido acompanhamento nas grandes empresas. Convidamos as grandes empresas a admitir os nossos alunos. Já estiveram com o Soares da Costa. E está previsto ainda, antes de concluir o curso, fazer estágio com as grandes empresas para que eles possam aprender. Portanto, essa parte prática, na parte do laboratório, desde o princípio, foi componente do curso de engenharia de construção civil. É uma primeira experiência. É claro que agora, a partir deste ano, a situação, os novos que vão começar. Porque é um curso que começou em Cabo Verde. E os amigos do Cabo Verde que nos aconselharam a fazer um curso parecido. Quer dizer, aulas teóricas no centro de formação e aulas práticas no laboratório de engenharia de construção civil. Assinamos com a engenheira São Almeida um protocolo que permite que os alunos do ICAI, desde o primeiro ano, possam fazer práticas no laboratório de engenharia de construção civil. Em relação a práticas, temos acordos verbais com Soares da Costa, com o Tangil, com o GECOM, para que esses alunos possam acompanhar trabalhos práticos. E eles têm estado a fazer. Se tiver contato com algum desses quadros, não são muitos, porque é uma experiência, é uma primeira experiência. Como digo, a partir do dia 1 de outubro, o novo curso de construção civil, a partir da experiência que tivemos no passado, será melhor que aquilo que nós fizemos, porque não deixa de ser um curso muito duro, muito difícil, porque é muito técnico. Mas, a parte, tanto a nível laboratorial, como a nível de práticas, com as grandes empresas do país, eles, eu próprio, tenho levado esses alunos para fazerem práticas nas grandes empresas. Soares da Costa, tiveram acompanhado a construção do BISTP e outras obras. Têm estado a fazer essa prática. Claro, não da melhor maneira, porque, como digo, sempre há esses atrasos do pagamento das bolsas, que criou dificuldades no princípio. Sim, sim. Muito, vamos enquanto, muito boa noite. Boa noite. O seu nome. Vou falar com aí, Alberto Pedro. Desculpa, gostaria que... sim? Alberto Pedro. Alberto Pedro. Pedro. Alberto Pedro. Alberto Pedro, residente... Na Trindade. Na Trindade. Sim, Alberto. Qual é o seu nome? A minha questão é a seguinte. Eu tenho um colega que está na UCAI, está no curso de gestão de empresa. Ele, quando estava no segundo ano, o Sr. Rita, o Dr. Rita, tinha abrido oportunidade aos alunos que já estavam no segundo ano, que poderiam, caso quisessem, poderiam passar para a licitatura em alguns cursos, como direito, gestão de empresa, mas isso é para a licitatura. Isso é para os alunos que estiveram no segundo ano de curso médio, que passaram para o curso peru, como no caso de reis. Eu gostaria de saber se eles vão receber diploma de curso médio. Estão, estavam no curso médio de gestão de empresa. Quando o Sr. abriu, o Dr. Rita, abriu a sua autoridade para os que querem ir para a licitatura, eles então optaram de ir para a licitatura em direito. E, segundo o Dr., eles também tinham direito a diploma de curso médio. Eu gostaria de saber o que é que o Sr. Dr. Rita tem a dizer com isso. Porque, para ir para a licitatura, tinha que ser décimo segundo ano. Mas, dessa vez, eles estão agora no direito e se vão receber diploma de curso médio. É isso, obrigado. Muito obrigado. Alberto Pedro, recido na Trindade. Obrigado, Sr. Alberto Pedro, só tenho que agradecer. Isso foi esclarecido a todos os alunos que fizeram os cursos médios. Nós temos um compromisso com o governo espanhol. Portanto, todos, todos os alunos que começaram o curso médio e fizeram o terceiro, vão receber diploma no dia 21 de dezembro dos respectivos cursos médios que eles fizeram. Por quê? Porque temos que, desculpa, temos que, se for possível, convidar o representante do governo espanhol para vir aqui, se for possível, para estar presente. Portanto, o aluno que o Sr. Alberto disse, ele tem imediatamente seu diploma de curso médio. Como dissemos também, se ele quiser continuar, ele pode continuar o curso superior. Porque também foi uma das condições que a cooperação espanhola pôs. Que deve haver continuidade de quem faz curso médio. Não pode ser esses cursos médios que fizeram no passado que uma pessoa, depois de três anos, não consegue fazer um curso superior. Então, ele agora matriculou-se no curso de Direito. Ele vai ter seu diploma de curso médio. E vai ter seu diploma de curso médio, desculpa. E, portanto, pode continuar o seu curso de Direito. São as duas condições que se chegam a um acordo com o cabildo de Canária do Reino de Espanha. São duas coisas diferentes. É diferente de um aluno com 11º ano que entra no UCAI, porque ainda o 12º ano não está oficializado a todo nível do país. Esses alunos têm dois componentes. Têm curso médio, vão receber um diploma de curso médio. E os que querem continuar, podem continuar Direito, Informática e Gestão de Empresas. Qualquer dos cursos do UCAI, eles podem continuar. Podem continuar. Doutor, outra questão. Fazia referência de que, de facto, reconhece que existem críticas que a UCAI não paga. E, no entanto, essas críticas são reforçadas ao fato de... Há quem diga que o dinheiro, quando chega, cai na conta do UCAI, automaticamente o doutor desloca-se para o exterior. E isto corresponde à verdade? Isto não corresponde. Eu sou homem de negócio. Eu sou acionista maioritário do Banco Comercial de Equador, Santo Mense. Não vale a pena citar outros e outros casos. Portanto, eu tenho uma autonomia financeira total. O chifre, onde o volume de negócio de UCAI não ultrapassa os 200, 300 mil euros. Basta dizer que eu não cobro renda. Alguém me paga renda no UCAI? Eu tenho 15 salas de aulas. Tenho mil metros quadrados. Quantos Santo Mense tem mil metros quadrados dedicados ao ensino? Eu não cobro renda. Eu não ganho salário no UCAI? Pergunto aos contabilistas. Quanto dinheiro que chega no UCAI? Os ministérios não têm condições para pagar por problemas orçamentais. O Estado paga, como eu acabei de dizer, 2012, 2013, ainda não pagaram. Estamos à espera de que paguem e agradecemos o gesto que foi feito pelo atual ministro, o doutor Jorge Bom Jesus. Mas isso é completamente falso. Completamente falso. É só basta ver a receita diária de UCAI, que não consegue cobrir os custos, porque a educação é uma área social. Não se pode perseguir lucros. A sorte dos alunos do UCAI é porque o edifício é meu e não pago renda. Se eu pagasse renda, UCAI não existiria. Portanto, isso de dizer que eu viajo com o dinheiro do UCAI é completamente falso. Eu vou viajar agora, vou-me embora de férias. UCAI pagou-me alguma coisa? Vou sair de férias? UCAI tem representações em Lisboa. É propina dos alunos? UCAI tem representações em Madrid? É propina dos alunos? UCAI tem representações em Londres? É propina dos alunos? Completamente falso. As pessoas não fazem, não deixam fazer. Os que fazem, que façam uma pequena universidade também. Então podemos comparar. Falar é muito fácil. Agora, gerir 765 alunos e que todos os dias aulas, eu estou lá desde as 7 da manhã até as 6 da tarde. Isso é completamente falso. Doutor, qual foi o pior ano da UCAI em termos financeiros? Ano de 2012 não me pagaram. O governo, ele é que sabe, o governo é que sabe por que não me pagaram. Décimo, 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 décimo quarto. Décimo quarto. Ele já que sabe, é que não sei. As suas publicações dos jornais... Minhas publicações correspondem ao segundo critério para avaliar uma universidade. Não, as publicações, eu estou me referindo a... É o que eu estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Há três critérios para avaliar uma universidade europeia e americana e asiática. Eu não sei bem das africanas. Estou a dizer universidade onde a UCAI tem representação. Um desses critérios é que ele tem que produzir documentos que a população fique esclarecida. A única coisa que fez o Semanário e o País é produzir informações que a população ficou esclarecida. Se o senhor quer saber qualquer coisa sobre petróleo, acompanhe o Semanário e o País. Acompanhe, vai ver. Tem mais informações que qualquer outra... Mas isso está nos critérios para avaliar uma universidade. Não está na vontade da Agostirita. E essas publicações teriam, de algum modo, incomodado poder... Eu não sei. Eles é que podem saber. Eu não sei. Sinto-se a ser a mente afetada. Mas eu não sei. Só sei que perguntar-lhes a eles. Sim. Doutor, já vai continuar. Vamos enquanto o próximo... Muito boa noite. Olá. Sim, muito boa noite. Muito boa noite. O seu nome? Fátima Naná. Fátima. Fátima Naná. A senhora Fátima Naná reside em onde? Cidade de Santana. Cidade de Santana. A senhora Fátima, qual é a sua questão? Só que não tem muito estado. É para agradecer ao doutor Agostirita, que tem muitas saudades dele. E que não lhe vi há muitos anos. Foi um pai para mim. Eu estou improxado. Sim. E estou em saudade. Estamos da doutora Agostirita e a sua esposa. Se houvesse quatro ou cinco pessoas nesse país para desenvolvimento, ele seria capaz de dar a conta do recado. Porque eu conheço somente desde a dependência até agora. Tenho muita saudade. Foi um pai para mim e tem me ajudado bastante. Sim, senhora. Sra. Fátima Naná, muito obrigado aqui pela sua participação. Declarações de encorajamento ao doutor Agostirita. Só tenho que agradecer. Como é que sente? Satisfeito. Isso é que me interessa. O povo, as populações, os alunos. Isso é que eu fico satisfeito. Isso é que conta para mim. O resto não me interessa. Não me interessa. Sim. Desculpa estar aqui. Enfim, para os alunos do UKAI, precisam de 12 valores para a disciplina. Enquanto que noutros estabelecimentos são exigidos 10 valores. Isso faz alguma diferença? Obrigado. Nós, quando começamos o UKAI, eram 16 valores. Sabe por quê? Porque traz um nível muito baixo do liceu nacional. E então o UKAI adoptou o critério de 16 valores para passar. Cada universidade é autônoma e em função da sua estratégia. Eu preciso de indivíduos que dêem conta do recado. Agora, eles vêm do liceu muito mal preparado e habituado a Copitos. Então, tem que tomar medidas. Como o nível tem estado a aumentar, passamos para 12 valores. Quando chegarmos à conclusão de que o nível que vem do liceu nacional é aceitável, passarão com 10 valores. Mas por agora, o nível do liceu é muito baixo. São salas saturadas. É por causa do nível que eles trazem do liceu nacional. E porque eu, como digo, estou preocupado em que eles encontrem trabalho. É o segundo critério para avaliar uma universidade. A capacidade de empregabilidade dos diplomados. E essa é a preocupação do UKAI. Que o meu quadro está a ver. O doutor David Amata falou. Filhos Berto Castilho podia falar. Etc. Muitos outros. Muitos outros. Mais de 100. Sim. Doutor, nos últimos, de algum tempo, esta parte, eu gostaria que me confirmasse aqui. Tem vindo estudantes de alguns países da sub-região para poderem estudar aqui. Isto deve-se a uma política que o senhor tem estado a desenvolver? Sim. O que temos que fazer é que procurar, temos que fazer tudo para que o ensino do UKAI seja de qualidade. Isso é a preocupação número um. Mas, isso, temos que fazer um esforço e temos que, temos meios, precisamos, de meios financeiros. Mas, no entanto, temos que ter alunos de Guiné-Equatorial, de Angola. E o que queremos é, a partir deste ano, o inglês vai ser obrigatório em todos os cursos de UKAI. Isso vai ser uma mais-valia para o estudante de UKAI. E também poderemos atrair países anglo-saxônicos, por causa da Nigéria, por exemplo. A Nigéria tem necessidades enormes de quadros. Outros países estão saturados e não têm capacidade para absorver todos esses quadros. Se, aqui, a universidade impõe o inglês como uma das línguas e as pessoas trabalham nessa língua, muitos países da zona poderão vir aqui, estudar aqui, que é uma mais-valia e eles não têm essas dificuldades financeiras. Até poderiam ajudar financeiramente a compensar os problemas de pagamento de propina daquelas famílias santimensas que estão carenciadas. Por exemplo, no Reino Unido, o inglês não paga propina. Quem vem de fora é que paga quatro vezes, mas... Sim. Muito boa noite. Boa noite. O seu nome? Eu chamo Abílio Antônio Nascimento. Abílio... Antônio Nascimento, presidente da Associação de Morador de Cabeça Cal. Cabeça Cal, Abílio Antônio Nascimento. Sim, Abílio, qual é a sua questão? Estou? Sim, qual é a sua questão? Sim, sim. Sim, podes falar. Ah, sim. Eu estou a falar em questão de comentário que fizeram a doutora Agostinha Rita. Isto não consta uma verdade. Eu acho que a doutora Agostinha Rita, por ser santamente, é uma das pessoas que está trabalhando com a mais honestidade na sua universidade. É verdade que ela é uma pessoa honesta e pretende ter rigor no seu trabalho. Portanto, a crítica que foi feita é pura, simplesmente, mentira. O que o senhor está a dizer? Pelo menos eu tenho informações de vários estudantes desta comunidade, que eu sou de Vizendo, como presidente da Associação, que falou muito bem da Universidade do Pagostinha Rita. Portanto, o doutor Agostinha Rita é uma pessoa muito popular, aconselhador. Alguma falha na universidade ou qualquer erro, ele estará lá, pronto, para resolver as situações, presso, da sua universidade. Que é uma coisa muito importante que nas outras universidades não se vê. Portanto, doutora Agostinha Rita, é isso que eu digo, não liga para o resto, e veja para frente, e veja suas contribuições à universidade, ponha a estudante, sei lá, com alegria e sorriso nos lábios, que é muito importante. E o resto, deixa para trás. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Doutora Agostinha Rita, um abraço e força, toca para frente. É tipo de pedal da bicicleta, nunca a bicicleta toca para trás. Sempre a frente. Muito obrigado aqui pela sua participação, Albertino António, presidente da Associação dos Moradores de Cabeça Cal. É mais uma declaração de encorajamento e empenho. Obrigado. Aliás, um dos princípios... Como é o nome do senhor? É o telespectador Alberto António, presidente da Associação dos Moradores de Cabeça Cal. Só tenho que agradecer ao senhor Alberto. E um dos princípios do UKAI é que se vê nos papéis do UKAI, o UKAI melhora continuamente. O que quer dizer isso? Qualquer sugestão, qualquer coisa que não esteja bem no UKAI, se as pessoas apresentam, nós aceitamos com bom grado. Claro, tem que convencernos. Porque não pode sugerir coisas que nós não estamos convencidos. Aquilo que vai baixar o nível ou a qualidade do nosso ensino, não vamos aceitar. Mas tudo que é sugestão, como ele disse, está totalmente aberto. E hoje o UKAI já não é da Agostinha Rita. O UKAI é de todos nós, de todos os que passaram por lá. Há um senhor que tentou atacar-me. Quem levou-lhe para o tribunal não fui eu. Foram os alunos. Foram os alunos que levaram e ficou com pena suspensa e pagou 60 milhões. Quem ficou ferido não fui eu. Não tenho diploma de UKAI. Eu tenho diploma de Madrid, de Paris e de Londres. Eu não tenho diploma de Santo Meio. A quem ele feriu? São os que têm diploma de UKAI e são os que o levaram para o tribunal. Portanto, insultar a Agostinha Rita pensando que estão a perder tempo. Eu já estou quase aposentado. Os que vêem, os que se formam, são os que vão dar continuação a meu trabalho. E eu estou satisfeito porque vamos ouvir o doutor David Amata, vamos ouvir outros. Estão convencidos, aprenderam e não vão parar. Porque isso é o mais importante, dominar o saber. Porque até agora, só os países europeus que dominam o saber. Doutor, enquanto economista, alguém que tem estado a contribuir, de facto, no desenvolvimento de Santo Meio e Príncipe, como é que olha para o futuro do país? Com muita esperança. As coisas vão correr melhor, vão correr. Os organismos internacionais já estão a perder para 2015 e 2016 o crescimento do produto nacional bruto a 35%, 36%. Vai ser uma coisa espectacular. O futuro é promissor. Todas essas críticas de que as coisas não estão a andar, não correspondem à verdade. Por isso, vocês que são jovens têm que estudar muito para que não se tenha que importar quadros. Porque onde um país gasta dinheiro? É nos quadros. Um quadro estrangeiro pode ganhar 10 mil dólares, quando tu estás a ganhar 200 ou 300, se não for formado. Portanto, em termos de futuro, o futuro está garantido. Eu acompanho, como digo, a nossa revista O País, é a mais informada na área do petróleo. Na área do petróleo. Justamente, isto que é o perguntar. Havia uma previsão que dava conta que, sobretudo, ao total, em 2016 poderia explorar o bloco 2, começar a exploração. O bloco 1. O bloco 1, sim. O que seria do país? O país, nesta altura, mesmo com aqueles quadros que o doutor, que na altura formou, acha que o país já estaria preparado, enfim? Não. Há muito mais necessidade? Não. O país não está, lamentavelmente, o país, espero que as autoridades... Temos três minutos. Gostaria que o doutor fosse muito breve. Não, o que o país tem que fazer é formar quadros médios nas distintas áreas petrolíferas, soldadores, mecânicos. Lá é que o país perde. Países como Angola, Guiné e Cotel, tem problema porque não tem os quadros médios na área petrolífera. Só tem quadros superiores, cursos que não correspondem às necessidades de crescimento econômico. O governo tem que se empenhar em formar quadros médios, para que possam ocupar-se de soldadura, pintura, canalização, etc. Lá é que o país pode ganhar dinheiro. Então, vamos ao encontro do próximo telespectador. Muito boa noite. Muito boa noite. Sim, o seu nome? Marisa Afonso. Marisa Afonso reside a onde? Bud Bud. Sim, Marisa Afonso reside em Bud Bud. Qual é a sua questão, Marisa? Sim, pronto. Eu fui uma estudante do ISP. Pronto, faço o leque do quadro de estudantes que, pronto, quando tentou fazer o mestrado no ISP não foi possível. Ouvi o doutor Agostinho Rita aí dizer bem que estão sendo feitas de marchas no sentido de redução dessa questão. Só que, pronto, gostaria de saber qual é o horizonte temporal. E, pronto, o doutor Agostinho Rita disse que teve encontros com o doutor Guilherme do atual Ministro de Saúde e também já abordou a questão ao próprio doutor Peregrino, que é o atual presidente do ISP. Mas, assim, em termos do horizonte temporal não se disse nada, porque eu acho que é uma questão muito importante, que são muitos quadros a partir de 2005 que têm vontade de fazer mestrado. disse bem que os alunos do IUCAI são muito bem aceitos em outros cantos do país, como Espanha e Portugal e em Santo Meio Príncipe, que deveriam ser mesmo aceitos, né? Mais aceitos ainda, queria eu dizer. Pronto, deparam com esse tipo de questão. Porque, pronto, o pessoal que normalmente estuda cá, muitos de nós temos vontade de continuar nossos estudos cá, pronto, porque as nossas condições de vida cotidiana hoje não permitem estudar naqueles países. Queremos continuar o estudo, mas deparamos com essa questão. Gostaria também de dizer ao programa TVS que fosse bom convidar a ISP para saber o porquê que esses alunos que estudaram a IUCAI a partir do ano 2005 não são aceitos. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Linha Pirata. Doutor, mais uma questão para poder responder. Qual é o horizonte temporal para... Tudo obrigado, só tenho que agradecer e agradecer aos quadros de ISP que acreditaram no IUCAI e foram fazer... Naquele momento o ISP não tinha licenciatura, vieram ter connosco e nós contactámos as universidades portuguesas que tinham os protocolos, disseram que não havia nenhum tipo de problema, podíamos perfeitamente fazer a equivalência correspondente. Portanto, ao horizonte pensamos que antes do dia 31 de outubro as coisas estejam ultrapassadas. Mas, como sabem, não depende só de mim, depende do Ministério de Educação. Portanto, tem havido uma colaboração, em qualquer momento nós vamos lá, somos muito bem aceitos, tanto pela diretora de formação, doutora Rodrigues, o diretor do gabinete, o Lourenço e o próprio ministro. Eu penso que até dia 31 de outubro essa situação de diplomados até 2005 será ultrapassada. Mas elas também podem agrupar-se e também influenciar e dar sua contribuição, porque não é só Agostinho Rita. É bom que todos nós, eu já disse, hoje o IUCAI já não é Agostinho Rita, é IUCAI, todos que se formaram lá. Portanto, ela pode dar sua contribuição, outras pessoas também influentes podem dar sua contribuição e podemos ultrapassar essa situação. Aconteceu agora com a Assembleia Nacional, o novo presidente da Assembleia Nacional, deu novas bolsas a muitos quadros da Assembleia que não estavam a conseguir bolsas para estudar. Portanto, as coisas podem mudar e todos nós temos que dar nossa modesta contribuição. Eu penso que não há má fé. E Peregrino, eu conheço muito bem o doutor Peregrino, somos amigos, portanto, eu estou convencido que encontraremos uma solução. Como eu digo, ele foi até presidente, é como a doutora Fernanda Pontífice, foi presidente do Conselho Pedagógico do IUCAI. Nos primeiros anos do IUCAI, a doutora Fernanda Pontífice trabalhou diretamente com o IUCAI. Sim. Doutor, estamos mesmo a inserir, nos últimos tempos, temos adotado uma política que, mesmo em direto, perguntar aos entrevistados o que é que acham do programa, críticas, enfim, de forma que possamos melhorar. O que é que acha do programa Linha Direta? Não, eu acho que sim. Para mim, é um bom programa, fundamentalmente, contacto direto com a população, porque a população é que tem que exprimir as suas preocupações. Nós somos nossos dias, nós não podemos avaliar-nos a nós próprios. Tem que se fazer, pergunta-se à população, e enriquecer o nosso trabalho a partir de sugestões da população. O que conta é a população, porque o desenvolvimento é para resolver os problemas da população. E hoje aqui sai muito fortalecido, e, enfim, devido a essas declarações, o doutor está muito bem posicionado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Agora, o que me interessa é o que vocês, jovens, podem fazer no futuro do IUCAI. Isso, cada sítio que eu passo. Há famílias que me agradecem, famílias que não tinham condições, e seus filhos hoje são doutores. Isso é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por isso eu não me preocupo quando há um governante que quer tomar medidas contra a mitad, perdeu seu tempo. E esse governante, qual foi? É problema dele. Qual foi esse governante? Todo mundo é conhecido. A mim não me pagaram durante 2012. Ele é que sabe. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Não, só tenho que agradecer. Boa noite. E desta forma, colocamos ponto final a esta edição. Obrigado. Na linha direta. Boa noite. Até a próxima. Eu, 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 eu. E aí, eu. Música